Antônia Maria mora numa comunidade rural, no município de Sigefredo Pacheco. Até hoje, não realizou o sonho das vantagens da energia elétrica no povoado. A situação lá continua como no tempo dos meus avós, ainda na Lamparina, com muita dificuldade. A água gelada lá a gente só vê quando vem na cidade. A dificuldade lá é muito grande, tem pessoas idosas com problemas de saúde, precisando muito de melhorar a qualidade de vida, porque a energia é qualidade de vida. O técnico responsável pela expansão do programa Luz para Todos no município explica a paralisação das obras. A gente está negociando com a companhia uma certa garantia de financiamento para que a gente possa fazer um planejamento. Planejamento que realmente atenda a essa situação dessa região deles aí, que realmente hoje é a mais sofrida, imagino. Nesta quarta-feira, o deputado estadual João de Deus Souza, levou lideranças comunitárias a Eletrobras, em Teresina, e pediu explicações para atrasos em obras do programa Luz para Todos. E agora estamos voltando, quatro, cinco meses depois dos contratos assinados, para saber por que não começou e qual a garantia que a gente pode ter de que esse programa realmente vai iniciar a sua última etapa agora, garantindo energia para essas comunidades que ainda não receberam energia. A direção da Eletrobras do Piauí já tomou conhecimento da situação e garante que são problemas pontuais e que não comprometem as metas do programa Luz para Todos no Estado. Nós temos vários contratos em andamento, muitas obras sendo executadas, mas temos também alguns problemas com as empresas que não estão cumprindo os seus contratos. Mas se algum contrato não for na íntegra cumprido, ou seja, tiver alguma comunidade que não for atendida, nós vamos rever esse contrato e vamos fazer nova licitação para que essas famílias sejam atendidas. O assistente da presidência da Eletrobras do Piauí prometeu concluir as ligações que faltam. Se for preciso, as empresas podem ser substituídas. Aqueles que as empresas tiverem dificuldade de cumprimento, nós vamos fazer nova licitação para poder cumprir.